Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito, no pique do Goiás Tô indo levar uma amiga minha ali na porta da balada, dá um oi Vamos que vamos daquele jeito, eu vou chegar bem discreto Bem discreto, cês sabem que eu ando discreto, né véi? Do jeito que cês gostam Tá gravando essa câmera, ô câmera véi Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like monstro Vamos arrebentar o like galera, pra gente tá fortalecendo o canal Tô postando vídeo aí todo dia, e a motivação que eu tenho pra tá postando vídeo todo dia É os likes, as visualizações, então eu conto com vocês, beleza? Passou de 5 mil? Tô dando risada mano, valeu aí todo mundo, vamos que vamos Deus no comando, quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade Tô indo daquele jeito Segura a novinha, senão cê voa O bagulho é louco tizão Tá frio, né? Tá na beira do lago aqui mano Essa beira do lago aqui é mais frio que o coração das minas Nunca vi lugar gelado pra ter igual esse Cê é louco Vamos que vamos, daquele jeito Barulho é louco, mano Isso é barulho mesmo Isso é minha moto Não esquece de tá acompanhando lá nas redes sociais do canal Que tão aí na descrição do vídeo, no Snapchat, na página do Facebook Gosto bastante de informação sobre o canal, vá no Snap Beleza rapaziada? E é desse jeito mano Valeu todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são zica pra caralho Ficou lá, ali vamos deixar Nossa amiguinha ali Essa nunca vai chegar tão discreta na balada Igual ela vai chegar hoje Hoje cê vai Hoje cê nunca vai ter chegado tão discreta Igual cê vai chegar hoje Ninguém vai prestar atenção que cê chegou Cê vai ver Nossa, que cara agressiva Chega aí moleque Ah, não passa da vez Logo você, Kekéu Peraí, peraí, peraí As outras amiguinhas aqui Multiplica, senhor As costas Esse que guarda a gente Segura, Tizão Você acha que alguém ficou surdo ali? Sim É disso que o Brasil gosta, rapaziada Passaria outra baladinha aqui Que faz tempo que eu não passo Faz muito tempo que eu não passo aqui Vamos ver o jeito que tá aqui também Carro da Bolívia, tio Segura o corte aí, boliviano Geraldo que choca no bagulho Essa porra aí, caralho Resumo do vídeo Só corte de giro Oi? Deixa eu voltar pra semana 2 Pra eu descer e aparecer a faia Tá Deixa eu só um pouquinho Que ela tá divertindo Vamos ver como que tá aqui no posto aqui, cuzão Não é troquete aí no posto, né? Parar aqui um pouquinho Só pra ela arrumar Pra nós chegar ali Que eu vou parar lá na frente Arruma aí pra nós parar Bem lá na frente Ah, então tá Demorou, demorou, demorou Salvamos, cuzão Quem me filmetiu Quem ficou surdo É verdade Você que é novo aí Não deixa de se inscrever no canal, mano É de graça Porra, é de graça Não vou me inscrever Aí sim Gostei Chegar ali Vamos encostar E vamos voltar pro rolê Tava gravando um daily vlog Olha os tiozão Os tiozão muito louco Ei, moleque Firmeza, tio Olha o mano fazendo um zero indibis O mano fazendo um zero indibis Aqui no meio do bagulho, mano Você é louco O bagulho é doido mesmo, cuzão O bagulho tá mó movimento aqui Ninguém entende nada Ninguém vê nada Fica todo mundo Tá ligado Que porra O que tá acontecendo ali É nóis passando, mano Os loucos da cabeça Tá passando aqui Deixa eu costurar aqui Deixa eu deixá-lo aqui Calma aí, tiozinho Deixa eu deixá-la em grande estilo, mano Você vai ficar aonde? Pois Deixa, deixa Pode ficar com a caia Beijo, Mike Obrigada, hein De nada, amor Liga depois Assim já cobrar Tá Coisa linda Diva, 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 Diva Mano, a pavora é tudo, tio No bagulho, mano Quanto tempo de vídeo que tá gravando aqui? Vamos ver só aqui, rapidinho 8 minutos, eu acho, mano Vou gravar até ali na frente pra vocês, galera Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Eu queria mandar um salve especial pra galera aí de Salvador Do Rio Grande do Sul, que tá acompanhando Beleza, tio? Sossegado? Sei lá, o cara tá vendo pra mim Eu tô falando sozinho aqui, eu tô falando sozinho não, mano Eu tô falando com o Brasil inteiro Rio Grande do Sul, Salvador, Bahia São Paulo, Campinas Goiás Rio de Janeiro Porra, mano, Portugal França, Estados Unidos, Marte, Lua Mano, tem tanto lugar, velho Que eu falava pra você, eu fico perdido Na hora que eu vou mandar um salve pra galera aí Mas vocês tá ligado, mano Eu agradeço todo mundo que acompanha Quem me manda mensagem, eu sempre mando Aquela mensaginha de obrigado por acompanhar E aí, moleque, firmeza, tio? Daquele jeito, cês tá ligado, mano Tamo juntos daquele jeito Deus no comando Quem me viu, me, tio? Pelote, gatão Ah, essa é minha moto, tio Essa minha moto é foda, porra Vamos que vamos, mano Irmão, tem uma baladinha aqui na frente Aqui, chama Baladinha de Arguilha Eu não lembro o nome Agora, eu lembro o nome Eu não vou falar Acho que é o Arabians É Arabians, foda-se Geral que choca Caralho, o bago é louco, tiozão Que é a XJ6, parceiro, que tá passando E é isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Cês são foda Cês são foda demais Cês são muito foda Do nível de foda De 0 a 10 Cês tão foda, irmão Tá ligado? Muito obrigado também Queria agradecer a galerinha Que tá colocando 021 no nick do YouTube Mano, eu nunca imaginei Que alguém ia fazer isso por mim, velho Valeu também, caralho Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Fui